O rebanho bovino cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, alcançou o número recorde da série histórica. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 224 milhões e 600 mil cabeças de gado. Em relação a 2020, o crescimento foi de 3,1%. Mato Grosso se manteve líder nacional com 32 milhões e 400 mil animais, 14,4% do rebanho nacional, seguido por Goiás com 10,8%.